Santo, santo, santo dos caminhos meus Tão perfeito e puro, não há outro Deus Ninguém me amou do jeito que o Senhor me vê Se não sou tudo aquilo que devia ser Venho como estou, ó Pai, pra te adorar Sei tão pouco e é tudo que tenho pra dar Tua santa voz também me faz Na Tua palavra encontro paz Luz do meu caminho, o dom da minha fé A luz dos Teus olhos guiam o meu andar Enxugar as minhas lágrimas quanto chorar O que me falta só o Senhor pode explicar Só Tu és Santo, Santo Preciso ouvir de novo a Tua voz Pra sempre Santo, Santo Teu nome está gravado sobre nós Tua santa voz também me faz Na Tua palavra encontro paz Luz do meu caminho, o dom da minha fé A luz dos Teus olhos guiam o meu andar Enxugar as minhas lágrimas quanto chorar O que me falta só o Senhor pode explicar Só Tu és Santo, Santo Preciso ouvir de novo a Tua voz Pra sempre Santo, Santo O Teu nome está gravado sobre nós Só Tu és Santo, Santo Preciso ouvir de novo a Tua voz Pra sempre Santo, Santo O Teu nome está gravado sobre nós Só Tu és Santo, Santo Preciso ouvir de novo a Tua voz Pra sempre Santo, Santo O Teu nome está gravado sobre nós O Teu nome está gravado sobre nós Santo, Santo o nome, Senhor.